Olá pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse origami aqui, de coração com asas, tá ok? Espero que vocês gostem, não é difícil de fazer, tá? Quem gostar, dá uma curtida, dá uma compartilhada, chama os amigos para o canal, quem não é inscrito ainda, se inscreva. Grande abraço a todos, até a próxima, fiquem com Deus, valeu! Bom, primeira coisa, eu já ensinei que você deve fazer esse movimento aqui, porque essa folha é uma folha retangular, eu preciso que ela se transforme em um quadrado. Então eu venho aqui, marco, faço a pontinha lá em cima, tá? E vou recortar essa parte aqui, que está sobrando. Agora, o porquê que eu estou fazendo isso aqui? Ah, porquê que você não está fazendo na outra folha logo? Vou explicar. Por quê? Porque nesse caso, geralmente, quando você vai encontrar dobraduras, que não vai ter essa dobra aqui no meio, essa dobra aqui inclinada. Aí você quer um quadrado perfeito, para não, como é que se diz, para não atrapalhar na dobradura, para não ficar com essa marcação, então você vem aqui, coloca a pontinha, quando a pontinha de lá estiver batendo com essa pontinha daqui, aí você sabe que você está na medida perfeita. Deixa eu ajeitar aqui, as duas pontinhas. Tá ok. Deixa eu ver se aconteceu alguma coisa aqui. Tá. Vem aqui, faça a marcação aqui. E agora, quando você recortar, quando você recortar, vou vir aqui na marcação, Pronto. Pronto. Agora eu tenho um quadrado. Se não é perfeito, está próximo do perfeito. E não tem aquelas marcações que eu falei com vocês, tá ok? Agora vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar essa folha aqui, ó, esse lado aqui, essa lateral, e vou trazer para esse outro aqui, ó, dobrando a folha no meio. Marca bem. Se você estiver nervoso, você vem aqui, ó, com a base da tesoura e marca. Tá ok? Agora vamos fazer no outro sentido. Eu estava aqui, virei e vou dobrar no meio novamente. Dobrei no meio. Vou fazer a marcação com a base da tesoura. Vou abrir. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou trazer essas duas laterais aqui, ó, para o meio. Trouxe uma para o meio. Viro e faço a mesma coisa para o outro lado. Vou abrir uma só, somente uma, tá? E vou deixá-la aqui por enquanto. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou virar para esse sentido aqui e virá-la para o outro lado, no sentido contrário. Agora eu vou pegar essa linha aqui que está na horizontal e vou colocar aqui em cima da vertical. Ó, faço isso aqui igual no telhado de uma casinha. Pego aqui, ó, faço a marcação. Tá? Vira, se você tiver facilidade, mais para um lado ou para o outro. Vou fazer o outro lado. Pronto. Fiz os dois lados. Agora eu vou virar para o lado de lá. Virei. Olha o que vai acontecer aqui agora. Eu vou botar minha mão aqui dentro, ó. Aqui dentro. E vou dobrar até essa linha aqui, ó. Até esse ponto aqui, ó. Tá vendo? Vou vir aqui, ó. Venho puxando. Ajeito com as mãos. Puxei, ó. Seguro esse pontinho aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o ponto chave. Segurei. Quando eu segurar aqui, olha o que eu tenho que fazer. Eu já vim virando a pontinha aqui, ó. Essa pontinha aqui eu vou fazer no telhadinho de uma casa. Fiz um lado. Alinho. Tá ok? Ó. Faz certinho. Pega a base da tesoura. E marca. Se um lado já tá feito, o outro é mais fácil. Você vem aqui, ó. Com a mão desce aqui devagarzinho, ó. Primeira coisa que você ajeita é a pontinha em cima. Ajeitou a pontinha em cima. Você baixa aqui, ó. Pronto. Fez isso. Marca bem os dois lados, tá? Agora, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar essa parte aqui, ó. Essa pontinha aqui. E vai encostar aqui, ó. Ó. Vai encostar nessa linha. Você vai pegar essa pontinha e encostar nessa linha. Tá? Depois... Tá torto, tá certo? Você vai saber por essa daqui agora. Você vem aqui, ó. Pega essa ponta e tenta encostá-la aqui, ó. Ó. Porque essa ponta aqui, o limite dela é justamente essa linha que tá empinada, ó. Feito isso, você vai saber se essa daqui tava certa ou não, ó. Ela encostou a pontinha, então você vem aqui, ó. Dobra mais um pouquinho. A pontinha tá quase certinha aqui, ó. Só ajeitar. Pronto. Fez um lado, faz o outro. Novamente, essa ponta até ela encostar aqui no meio. Ó. Encostou. Encostou. Centralizou. Aperta. Essa pontinha se encontrando com essa. Pronto. Agora eu vou ajeitar aqui pra a pontinha ficar bonitinha. Apertei. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou ter que dobrar essa ponta aqui até aqui pra baixo, ó. Você vem aqui, ó. Dobra aqui até o encontro das duas linhas, ó. Ó. Dobrou. Apertou. Mesma coisa aqui. Você vai pegar essa pontinha e dobrar aqui no meio. Ó. Dobrou. Aperta aqui, ó. Marca bem. Tá? E agora a gente vai pra uma parte bem importante. Agora, depois que eu botei as pontas pra baixo, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar essa ponta que está aqui e vai trazer pra cá, ó. Só ela, ó. Olha aqui. Vou pegar minha mão aqui por baixo, ó. E vou levá-la até aqui, ó. Até a pontinha. Levou. Tá certinho. Você vai fazer isso aqui agora. Tá vendo essa parte aqui de dentro, ó. Marca essa parte aqui, ó. Ó. Marcou. Esquece ele. Volta pro que estava antes. Agora você vai pegar essa outra ponta aqui, tá? E vai trazê-la pra cá, ó. Bota a mão aqui embaixo, ó. Traz essa pontinha pra lá, ó. Ó. Como se estivesse dobrando no meio. Ó. Dobrou. Vem aqui, ó. Marcou, tá? Marcou. Só a parte de dentro. Pronto. Faltou. Agora você tem essas duas linhas que você não tinha antes. Agora você vai fazer isso aqui, ó. Com a ponta dos dedos, você vai apertar, ó. Apertou e jogou pra cima. Vai formar esse barquinho aqui, ó. Você vem aqui e ajeita. Vem aqui e ajeita. Ajeitou. Ajeitou o barquinho. Agora você vai fazer o seguinte. Você vai... Essa parte desse barquinho, você vai tentar dobrar quantas formas você quiser. É igual aquele leque que muitas crianças fazem. Eu fiz quando era criança, de você dobrar pra cá e pra lá, pra cá e pra lá. Então você pega aqui na parte de cima, ó. Aqui eu vou puxar um pouquinho mais pra mim. E vou tentar dobrar o máximo pra cima, fininho. Ó. Ah, não ficou tão certinho? Não se cobra tanto não. Faz aquilo que você consegue fazer. Tá ok, ó. Dobrei uma pra cima. Vem aqui, ó. Dobra uma pra baixo. Tá? Dobra o máximo que você conseguir dobrar. Vou dobrar pra cima. Quanto mais fininho você fizer, melhor vai ficar. Tá ok? Aqui, ó. Uma pra baixo. Uma pra cima. Tá ok? Não fiz tantas. Se você conseguir fazer mais fininho, melhor ainda. Chegando nesse ponto, você vai fazer o seguinte. Você vai chegar aqui, puxar pra baixo, ó. Puxou pra baixo. Aperta no meio e puxa essa pontinha, ó. Puxou um meio, vem aqui e puxa o outro. Puxou o outro, você vai virar pro outro lado. Notem que a asinha já está aqui. Agora, pra dar o acabamento, você pega essa pontinha do lápis aqui, ó. Segura, ó. E roda pra cima, ó. Tá vendo o efeito que já deu? O volume que já deu? A mesma coisa aqui, ó. Pega aqui, ó. E giro, ó. Girou. Soltou. Vem aqui, termina de ajeitar. Aqui você puxa mais um pouquinho. Segura aqui atrás, ó. No meio. Tá ok? Aqui você vê se tá certinho. Se o meio tá batendo, ó. Se aqui tá dando diferença, puxa um pouquinho. Tá? Então tá aqui, ó. O coração, tá? Não é difícil de fazer. É bem prático de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Tá ok? Quem gostar, dá uma curtida. Dá uma compartilhada. Chama os amigos pro canal. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve. Tá ok? Grande abraço pra todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu! Tchau. Tchau.